E aí, fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e vamos falar nesse vídeo aqui agora dos Iconsweps, que finalmente chegaram aí galera. É, tive uma surpresa agradável, mas tem a parte desagradável também que pelo menos eu não gostei, mas tipo assim isso não vai influenciar tanta coisa no jogo, tá? É só uma parada que realmente eu não curti. Então a gente tem que usar Iconsweps, vai funcionar da seguinte forma galera, a gente vai ter acesso a 24 tokens de jogador. Esses tokens de jogador a gente usa pra trocar aqui por esses ídolos em questão, vou mostrar pra vocês tudo isso no decorrer desse vídeo. E como vai funcionar? Em outubro ali, do início de outubro até início de novembro, a gente vai ganhar 12 jogadores e lá em novembro, provavelmente lá pro dia 1º, mais ou menos nessa época, dia 11 de outubro, que igual é hoje, na verdade 11 de novembro, né? Um mês depois, a gente vai ter acesso então aos próximos 12 jogadores de oferta de troca. Então vou mostrar pra vocês aqui que a gente já tem dois aqui disponíveis, é só você vir aqui, tá escrito aqui ó, troca de ídolos, aqui tem 7, aqui tem 4 e aqui tem mais um. 7 com mais 4, 11, mais um 12, então 12 jogadores já estão aqui. Então a gente não vai ter nada de DME aqui pelo visto. Vamos começar aqui do chinesinho, esse é o design das cartas, pra você pegar esse cara aqui, o que você vai precisar? Fazer 20 gols com jogadores primeiro dono no Rivals, o cara tem que ser primeiro dono, marcou o gol, beleza, primeiro dono, como você consegue? Tirado em pacote, jogador também aí de DME e só né, jogador tirado em pacote em DME, só dessa forma aí mesmo. E jogador dado assim, de objetivo também, tipo esse cara aqui ó, que tá aqui no objetivo de temporada, vou mostrar pra vocês aqui. O último jogador aqui ó, esse cara aqui é o primeiro dono, entendeu? Porque você ganhou ele aqui, não foi de ninguém, não foi vendido. É tirando, resumindo cara, é jogador que você não comprou no mercado de transferência, já vou bater o pau assim louco. Por que? Dessa forma, a EA vai conseguir controlar cada vez mais o mercado, porque você não tem que comprar o jogador pra ir lá fazer a parada, tá ligado? Então, é legal, é massa, mas tipo assim, dessa forma o mercado vai ficar cada vez mais aí ó, baixo, estável, normal. Então, a gente tem que ver aí no que a gente vai investir daqui pra frente pra lucrar, porque esse aqui acho que não vai ter uma diferença tão grande no mercado, tá? Já tem jogadores aqui, tem alguns objetivos que dá pra fazer alguma coisinha. Então, vamos lá, marcou aí né, jogue 20 partidas no fute com ao menos o jogador primeiro dono dos titulares, beleza, tranquilo. Passando pro próximo, Batalhas de Ouro, vença 6 partidas no Squad Vettles, no Squad Vettles né, é o Vettles aqui ali, o Vettles, o piloto de Fórmula 1. Na dificuldade mínima internacional, com o elenco de classificação geral no máximo 83, só de jogadores ouro incluindo o banco. Bem de boa também né, você vai ganhar o Batman, o Batman, tá, 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 então você vai ganhar o Batman, fechou? Beleza, MLS, vença 5 partidas no Squad Vettles na dificuldade mínima internacional, com 11 jogadores na Major League Soccer nos titulares. Então, pra quem for fazer isso aqui no momento, que a galera for fazer isso aqui, jogadores da Major League Soccer, os usáveis, porque tem gente que tem dificuldade, com certeza vão dar uma valorizada. Esse aqui é um dos que vai mexer no mercado. Eredivis, vença 5 partidas no Squad Vettles, mínima dificuldade internacional, com 11 jogadores da Eredivis, também esse aqui pode dar uma mexida. E a gente tem os da CSL, que é a Liga da China, tá, vencer, é, esse aqui é da Holanda, Eredivis, tá, pra quem não sabe. Vencer então 5 partidas no Squad Vettles na dificuldade mínima internacional, com 11 jogadores da Liga da China. Então, jogadores usáveis lá, que estavam a preço de descarte, podem também dar uma valorizada. Passando pro próximo agora, que é o de 7, né, Foot Champions, vença 9 partidas do Foot Champions, de boa, né? Então, quem tem raiva do Foot Champions vai ter que jogar. Rivals de ouro, vença 3 partidas do Rivals com o elenco, classificação geral, máximo 83, só de jogadores ouro, incluindo o banco. Então, é só ouro, não pode ter informe, pelo jeito, né? Então, é isso, máximo 83 de classificação geral, jogadores 82, então, podem dar uma valorizada. Próximo, vença 3 partidas do Rivals com 7 jogadores primeiro dono da Premier League. Olha só que sacada daí aí, cara. Além de não fazer com que o mercado dê uma elevada de preço com isso aqui, eles também fazem com que você não lixe os seus jogadores que você tire em pack, porque você vai precisar, pra quê? Pra fazer os desafios, porque tem que ser primeiro dono. E quando você instalar, ninguém vai comprar, porque vai cair de preço, porque todo mundo precisa ter o cara no time que é primeiro dono pra fazer o desafio, entendeu? Então, esse aí já é o que vai rolar no mercado. Então, é isso. Você tem que ter 7 jogadores primeiro dono da Premier League. Ligue 1. Vencer 3 partidas do Rivals com 7 jogadores primeiro dono da Ligue 1 nos titulares. Isso aqui é de boa também. Da Série A Team, da mesma forma. Vencer com 7 jogadores primeiro dono da Série A Team nos titulares. La Liga também do mesmo jeito. E Bundesliga também do mesmo jeito. Então, galera, isso aqui, velho, eles deram uma estagnada assim no mercado, ó. Que, vou te falar, hein. Mas, assim, isso aqui tudo tem um tempo também, né, galera? Porque isso aqui, acho que a galera faz bem rápido aqui esse DME e o pessoal já vai, esse desafio, né, o pessoal já vai querer voltar de novo. Então, a curto prazo, talvez dê uma pequena estagnada aí no mercado. Então, dessa forma, você vai conseguir 12 jogadores. Agora, vamos lá pros Squad Build Challengers, que eu vou mostrar pra vocês. É, olha só, cadê aqui, ó. Troca de ídolos. Se você apertar o R1 aqui, ó. Tá aqui, a gente tem o Schmeichel goleiro, tem o JJ Ococha, tem o Pep Guardiola, temos o Ryan Giggs. E aqui já vai falando quantos jogadores que a gente precisa, ó. Com 6 jogadores de oferta de troca, lá, tá lá na bandeirinha, a gente vai conseguir um Schmeichel. Com 8 jogadores, a gente vai conseguir o Ococha. Com 8, o Guardiola. Com 9, o Giggs. Com 9, o Nesto. O Nesto é interessante. Com 11, o Roberto Carlos. Com 12, um Crespo. Também com 12, um Kluivert. Com 12, também, um Close. Todo mundo aqui é com 12, né? Esses aqui já são com 14. Então, tipo assim, se você quiser uns caras mais melhores do legal, você não vai poder gastar agora. Então, com 14, você pega um Balak. Com 14, você pega um Pirlo. Um Kine, você pega aí com 15 jogadores daquele. Então, você vai ter que pegar só lá em dezembro, tá ligado? Quanto sair? Só lá em novembro. O Rivaldo aí é com 15. Com 16, a gente pega um White. O Ferdinand com 16. O Rui Costa. Meu Deus, o Rui Costa com 17. Essa era brincadeira. E aí, o Rui Costa tinha que pegar com 1. O Zanetti com 17. O Hugo Sanches com 17. E aqui tem outra parada massa, ó. Com 18, você pega um pacote ídolo básico. Que vai te garantir qualquer jogador ídolo básico, tá? Então, assim, você pode tirar desde um Ronaldo, desde um Pelé. Pode tirar qualquer um. E aqui, você vai fazer o quê, ó? Emílio Butraguenho com 19. Vamos ver mais. Gerrard com 19. Não vale o Gerrard também, né, velho? Sério. Sente sincero, galera. O Gerrard não vale 19, não. O Hag com 20. O Owen também com 20. Drogba com 23 aqui. O trem ficou brabo, ó. 23, então, Drogba. Não tem ninguém que precisa de 24. Então, é isso, galera. E aí, vamos ver aqui como que é o DME. Vamos abrir aqui só pra gente ver como é que é. Aqui, ó. Ó, troca com 8, 8 e 7. Dá 24 jogadores. É isso aí, então, mano. É um negócio massa. Achei interessante. Pensei que ia ser pior. Pensei que ia pedir DME de primeiro dono. A gente tem que ver como que vai ser a segunda parte dessa parada. Que provavelmente vai ser lá pro dia 11 de novembro, né? Mais ou menos. Ou no início de novembro ali. A gente vai ter os outros jogadores em questão. Então, a gente tem aí jogadores. É de graça, né, galera? É ídolo de graça isso aqui, mano. Na moral. Porque não tem que fazer nada. Você não tem que gastar. Você não tem que comprar nada no mercado. É de graça. Só tem que tirar uns pacotinhos. E talvez a EA vende uns... Uns FIFA Points aí pra galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa novidade incrível da EA. E é nóis. Tamo junto. Aquele abraço. Até o vídeo de amanhã. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho